Ademir Santos, essa criança foi levada assim que ela foi encontrada para o hospital na cidade de Campestre, onde ela passou por exames. Neste momento, a nossa equipe de reportagem está na fazenda, Ademir, tentando falar com a mãe e o pai também dessa criança. Já já também a gente tem mais detalhes, o Guto Moreira está lá na cidade e a gente vai tentar aí trazer ainda nessa edição a entrevista e a atualização sobre esse caso dessa criança que ficou desaparecida por mais de 12 horas lá na cidade de Campestre. A gente destaca ainda, Ademir, que pelo menos 40 pessoas ajudaram também nas buscas dessa criança nessa área que o Rafael Silva já falou aqui, uma área bastante extensa que fica na zona rural da cidade de Campestre. Além desses voluntários, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros auxiliaram nas buscas. Até mesmo o canil do Corpo de Bombeiros ajudou aí nas buscas dessa menina que desapareceu ontem, por volta de 7 horas da manhã. Ou seja, Ademir, todo mundo mobilizado, o sul de Minas inteiro mobilizado à procura dessa criança. A Polícia Militar ontem, Ademir, divulgou também uma nota informando que foi acionada, deslocou até o local dessa fazenda, à procura dessa criança. E a polícia também informou que havia informação de que um homem desconhecido estava próximo ali à região. Ninguém sabia quem era esse homem e ele não foi encontrado pela Polícia Militar. Agora, Ademir, a Polícia Civil também já está nesse caso e, é claro, vai investigar a procura de respostas por conta desse desaparecimento. Essa menina, ela foi sequestrada ou ela simplesmente ficou ali onde foi realmente encontrada, Ademir? Vale lembrar que ela foi encontrada em meio a espinhos, próximo ao local do desaparecimento, Ademir. Muito bem, Sandro, e daqui a pouco você volta para trás.